Você não precisa estudar inglês muito tempo pra você conseguir se comunicar no aeroporto, pra você conseguir se comunicar dentro do avião, pra você conseguir passar na imigração. Você não precisa falar inglês fluente pra você conseguir fazer compras. Você só precisa conseguir falar que você precisa falar sem medo e sem travar. Pra isso existe treino. A grande diferença de quem fala inglês sem medo e sem travar, pra quem trava e tem medo na hora de falar, é só um horas de voo. E eu não tô falando de horas de voo porque foi pra outro país, não. Eu tô falando horas de voo de prática. E essa prática você pode ter sem sair do país. Eu saí do país a primeira vez pra usar o inglês que eu aprendi no Brasil em 2013. Isso foi há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás. Eu já dava aula há mais de 25 anos quando eu fui a primeira vez pro fora do Brasil. Então eu já falava inglês. Não precisa sair do país para falar inglês.